E hoje nós estamos recebendo o Renildo Teixeira, que é o gerente regional do Senar. Tudo bem, Renildo? Prazer mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Renildo, nós estamos com muitos treinamentos programados. Isso aí. Nós acabamos de fechar o agendamento do último trimestre, que é a última fase e a fase final do ano dos agendamentos. Então nós já temos em todos os sindicatos rurais a agenda já escalada dos instrutores, referente a outubro e novembro desse ano, onde esses treinamentos já têm a data marcada, o instrutor escalado, já está tudo pronto aí pra gente acompanhar e dar o apoio a esses produtores num período de plantio já. Já vem ali de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade que vai acontecer. Sim, justamente. São treinamentos voltados pra essa época do ano, que é o de regulagem de implementos, os treinamentos de plantio direto, de agricultura de precisão. Então é utilizar aquela fase ali de preparo desses maquinários. E depois também terminou o plantio, já tem produtores nos procurando pra fazer os treinamentos de aplicação, de utilização de GPS, GPS de máquinas. E os outros de segurança, que são os mais demandados, são as NRs. Esses não param, eles ocorrem aí durante o ano todo. E aí aproveitando também o assunto de ontem, ainda em tempo, como nós não recebemos as chuvas, nós temos o treinamento do Senar Goiás de prevenção e combate a incêndio. Treinamento esse que ensina a parte de prevenção com relação a aceros, com relação a orientação de não ensinar mesmo aquelas pessoas a não utilizarem o fogo de forma nenhuma, utilizarem os equipamentos de prevenção. Deu-os um simples abafador a um caminhão-pipa, são equipamentos que às vezes o produtor tem na propriedade e não sabe utilizar da forma correta. Então nós temos esse treinamento, foram realizados inúmeros treinamentos em todo o estado de Goiás e ainda em tempo, né? Se tiver algum produtor interessado, algum sindicato rural interessado, ainda tem agenda pra conseguir atender esses pedidos. Quando fala que às vezes não tá usando da forma correta, alguém pode achar, poxa vida, tá dizendo que não sei usar? É porque tem as colocações específicas também em defesa da vida, né? Com certeza. E eu tava vindo hoje na estrada refletindo, né? Quando a gente perde uma palhada, um maquinário, isso é recuperável, né? Demora, mas recupera. Mas nada é uma perda tão grande como uma vida. E esse ano, infelizmente, nós tivemos vidas perdidas até por heróis, né? Que a gente costuma dizer que são pessoas que estão ali no campo tentando apagar no anseio de resolver, né? De proteger o patrimônio, proteger as pessoas e entram de uma forma errada, entram às vezes com uma distância inadequada e acaba se queimando, né? Queimaduras graves e até mesmo perdendo a vida com relação a isso. Então o treinamento serve pra isso, né? Pra orientar, alertar, né? Pra que a pessoa tenha mesmo, primeiro, preservar a vida. Então, a pessoa vai, não é que ela não sabe fazer ou não sabe reagir. É que ela chega num afã de socorrer, de ajudar, de tentar debelar aquele fogo ali, né? E quem já acompanha um fogo, eu mesmo já trabalhei muito em lavoura, principalmente em lavoura de cana, o vento, ele vira muito rápido. Então, da mesma forma, da mesma hora que você acha que tá vindo pra um lado, ele vai e vira e pega desprevenido, o caminhão, ele apaga, entra fumaça no motor, né? Aspira ali no sistema de ar, entra fumaça, acaba... É muito perigoso mesmo. E o treinamento, ele vem aí pra tentar orientar e alertar essas pessoas do risco, né? Através de vídeos, através de depoimentos. Os instrutores, eles têm uma vivência, né? Eles trabalham com isso no dia a dia. Então, eles sabem uma forma até de colocar um certo medo na pessoa. Falar, ó, cuidado, que isso daí é mais complicado. E a gente tem que entrar num combate incêndio com medo, né? Olha, gente, medo é sempre importante. Porque a hora que você confia demais, ali está a gravidade do problema. E só que não é só de incêndios. São vários, né? Vários treinamentos. E às vezes a gente fala que o seu público são produtores rurais de soja, de milho, né? Pecuaristas. E aproveitando nosso assunto anterior aqui, nós temos treinamentos pra dona de casa, né? Aquela pessoa que quer cultivar uma horta, cultivar um sistema de hidroponia. Tem um espaço no fundo de casa aí que quer cultivar o seu próprio produto, né? Sua alface, né? O seu legume ali. Então, nós temos treinamentos pra esse tipo também. Treinamento de hidroponia, né? Que usa a bancada, né? Não precisa nem de ter terra no fundo de casa. Se tiver o espaço onde pega sol e energia elétrica, a gente consegue montar um sistema de hidroponia. Treinamento de aquaponia também, né? Treinamento de cultivo de produtos orgânicos, né? Tem um treinamento de horticultura orgânica também. Enfim, são inúmeros treinamentos que atendem desde a dona de casa, a agricultura familiar, né? O médio e o grande empresário rural. Então, esses treinamentos reforçando, eu acho que é muito importante a gente reforçar a questão da gratuidade, né? Ele não tem custo nenhum pro participante. Onde que encontra? É através dos sindicatos produtores rurais, né? Então, aqui na nossa região, os municípios todos têm sindicatos produtores rurais. Rio Verde, Jataí, Mineiros, Serranópolis, enfim, o estado todo. Nós temos 126 sindicatos rurais no estado de Goiás. Desses 126 representam os 246 municípios. E, com isso, o Senar Goiás consegue levar ao menos uma ação em cada um desses 246 municípios. E o Fabelli é uma das poucas instituições aí que conseguem estar presente nesses 246 municípios, através de um treinamento de FPR, que é a formação profissional rural, a promoção social ou assistência técnica, né? Então, no mínimo, um técnico, um instrutor está lá visitando esses produtores. Como diz o nosso presidente Zé Mário, atrás do morro, atrás da montanha, onde geralmente nem o poder público chega, o Senar Goiás vai lá e leva a mão amiga, leva a capacitação para esses produtores. Bom, isso é verdade. E tem cursos muito simples que agregam valor à vida desse pequeno, desse chacareiro, sitiante, que ali, às vezes, com doces, com leite, os embutidos de carnes. São treinamentos que basta a pessoa ter força de vontade mesmo. Nós temos um caso muito famoso, que é a Simone, né? Que ela é produtora de leite, no município aqui próximo, no município de Rio Verde, e ela fez um treinamento de doces, né? E hoje, ela vende, em toda feira que tem, ela está lá vendendo seu doce, fez a venda de doces cristalizados, a sua principal renda, né? Então, ela participou de feiras em Rio Verde, em Goiânia, onde tem mesmo. Ela participou da Sudoesp, então, ela é referência. Isso é um dos inúmeros casos que a gente tem, casos de sucesso. Produtores que hoje estão produzindo o queijo, né? O queijo artesanal, conseguiram conquistar o selo arte, agregando valor ao seu produto, né? O produtor de leite, ele consegue produzir um queijo diferente, um queijo coalho, e hoje ele agrega e aumenta muito a renda familiar. Olha só, se ele fosse vender o litro de leite, preço que ele ia obter. Vendendo o queijo, modifica tudo. Nós temos um caso aqui, bem próximo da gente, que é em Caçu, que é o Rogério Trevisoli. Eu sou, admiro muito a família, que hoje ele está fazendo só queijo de altíssimo valor agregado, e participa de feiras e exposições, e está conquistando prêmios, né? Os queijos deles já são premiados. No caso da Simone e do Rogério, você sabe o tamanho das propriedades? Olha, a Simone, ela é uma pequena propriedade mesmo, que fica entre Rio Verde e Aparecido do Rio Doce, mas não é grande propriedade, não. O Rogério também é uma pequena propriedade, né? Aumentou a produção? Aumentou a produção, né? O Rogério não produzia queijo. Então, assim, o leite? Aumentou também. Aumentou a produção de leite? E o Rogério, no caso, além dele utilizar o leite dele, ele está precisando de comprar dos vizinhos. Então, ele já está fazendo... Então, ele já está gerando... Gerando outras rendas ali no município. Então, ele também compra leite dos vizinhos, porque só a produção dele não é suficiente, né? E eles participaram do nosso atendimento continuado. Então, a Simone, ela fez o treinamento, pegou gosto, começou a produzir. Aí, a gente atende ela através do técnico, que atende a produção de leite. E temos outro técnico agora, uma técnica de campo, que é a Patrícia, que já atende ela no setor de produção dos doces, que a gente chama de agroindústria. É o cenário mais agroindústria. Da mesma forma, o Rogério. Então, ele já tem esse atendimento continuado, que vai lá auxiliar ele no processo produtivo do queijo e da gestão dessa atividade. Mas, aqui na minha cidade, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei quando que tem curso, como é que eu faço? Então, todos os municípios, a nossa referência, são os sindicatos rurais. Sindicatos produtores rurais. Aqui em Jatai, nós temos um sindicato muito atuante, em toda a regional. Aqui, inclusive, tem o programa Senar Mais também, com grupos de horticultura, grupos de bovinocultura de leite, bovinocultura de corte. Todos os municípios têm. Pode procurar o seu sindicato, procurar o mobilizador, o presidente do sindicato, o coordenador regional, que eu estou aqui para isso. Aqui nós temos o colega Nélio, que atende toda a regional extremo, do Sudoeste. Então, se você tem interesse, está nos assistindo aí, pode nos procurar, que é o nosso dever atender esses produtores. E, repito, e reforço, independente do tamanho. E, normalmente, onde esse curso é administrado? É na cidade? É numa propriedade? Como é que é? Normalmente, é na propriedade. O instrutor, o sindicato, vai onde o produtor está. Então, a gente costuma dizer, o treinamento acontece dentro do curral, lá em cima do trator, debaixo de um pé de manga, onde tem os participantes. E a demanda, nós vamos lá e atendemos lá nesse local. Lógico, também a gente oferece o treinamento aqui, aqui dentro da cidade, no parque de exposições, onde tem uma estrutura também mínima, a gente leva esses treinamentos. Diferente do outro sistema S, do Senai, do Senac, nós não temos a sede física, né? Então, o Senar não tem uma estrutura, um prédio físico com salas de aula. Porque a nossa sala de aula é lá no campo. Então, é lá que está o nosso público. Você também, o nosso presidente fala sempre, né? É, então, é de botina mesmo, né? Trabalhar de botina, porque sempre a gente está lá, está lá no campo, levando esse conhecimento, essa assistência técnica. Renildo, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade, mais uma vez. Eu quero agradeço. O sucesso no campo está sempre de portas abertas para o Senar Goiás, tá? E através do Senar Goiás, a gente recebe já informações do Senar DF, do Senar MT, que eles já nos enviam também informações, né? Então, através desse trabalho realizado pelo Senar Goiás, que se destaca bastante. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço.